Seu mal É comentar o passado Ninguém precisa saber O que houve entre nós dois O peixe é pra o fundo das redes Segredo pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos Venham transtornar o nosso destino O peixe é pra o fundo das redes Segredo pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Pra depois condenar Arquando o infortúnio nos bate a porta O amor nos foge pela janela A felicidade para nós está morta E não se pode viver sem ela Para o nosso mal Não há remédio, coração Ninguém tem culpa da nossa desunião Seu mal É comentar o passado Ninguém precisa saber O que houve entre nós dois O peixe é pra o fundo das redes Segredo pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos Não deixe que males pequeninos Venham transtornar o nosso destino O peixe é pra o fundo das redes Segredo pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Primeiro é preciso julgar Pra depois condenar Quando o infortúnio nos bate a porta O amor nos foge pela janela A felicidade para nós está morta E não se pode viver sem ela Para o nosso mal Não há remédio, coração Ninguém tem culpa da nossa desunião Para o nosso mal Não há remédio, coração Ninguém tem culpa da nossa desunião Não há remédio, coração Ninguém tem culpa da nossa desunião